A Patrícia trabalha no SBT e o Thiago na Globo. Mas afinal, qual emissora é melhor? Esse é o quadro do Empresa Melhor do que a sua. Minha empresa é melhor do que a sua. Vou pedir a vocês dois um pouco de respeito e que vocês fiquem aqui, onde vai haver um debate sobre qual empresa é melhor. E agora a Patrícia Abravanel vai defender o SBT contra Thiago Abravanel. Traindo sua família e defendendo a Rede Globo de televisões. Essa grande empresa da qual eu faço parte, tenho bastante orgulho. E vocês vão ter 15 segundos, 5 e 1 segundo para defenderem salário. Quem começa na ficha imaginária é Thiago Abravanel, defendendo a Globo no quesito salário. 15 segundos, pode começar, Thiago. Eu acho que ter a possibilidade de trabalhar com o nível de salário que a TV Globo oferece, sem dúvida nenhuma, comparado ao que eu recebi antigamente lá. É por isso que eu tô aqui. Thiago, nem acabaram os segundos, mas eu sinto que a sua relação com o milhar pode acabar e por isso eu vou voltar. Patrícia Abravanel, 15 segundos no quesito salário. Defenderam o SBT. Os salários do SBT são muito mais altos do que da Globo. A Globo só ganha, a pessoa só ganha mais porque ela faz propaganda. No SBT a pessoa nem precisa fazer propaganda, entendeu? De tanto que ganha. Eu nem propaganda faço. Gente, vamos respeitar, por favor. Eu sou uma policial. Thiago Abravanel, o quesito salário, por favor. Eu nem propaganda faço e tenho um salário... Muito obrigada, Thiago. Patrícia, cinco segundos respondendo ao Thiago, que a gente nem ouviu. Valendo, cinco segundos. Tenho certeza, você não faz propaganda, mas tem que fazer show pra caramba. Opa! Calma, galera! Eita, calma aí, gente! Calma, por que você tá fazendo, meu irmão? Calma, calma, brother. Não, eu faço show pra caramba porque eu não ganho mesada do meu avô. Carta! Eita! Que isso? Que isso, gente? Que isso? Brinquem! Pode vir? E eu também não ganho mesada do meu pai. Bom, eu peço a vocês, por favor, Thiago, larga essa arma, a Patrícia também. Mas um segundo, quesito salário, um segundo. Valeu? Patrícia Abravanel, um segundo. Legal, foi. Muito obrigada. O próximo quesito é infraestrutura e pra isso, Patrícia Abravanel defenda o SBT. 15 segundos valendo. O SBT é uma empresa extremamente eficiente, onde a gente consegue otimizar, a gente tem pouco menos estúdios do que aqui, mas a gente faz várias coisas, a gente otimiza, são todos confortáveis, com a iluminação maravilhosa, todo equipamento de HD. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Patrícia, o mesmo tempo dos candidatos tem que ser respeitado pelo mesmo tempo que do outro candidato. Thiago Abravanel, 15 segundos, esquisito, infraestrutura da Rede Globo de Comunicações. Bom, temos possibilidades não só com novelas, jornalismo, esporte, acho que é nítido a diferença de estrutura qualitativa. Thiago Abravanel, cada palavra que eu falo é uma porcentagem da minha herança diminuindo, o que eu falo é uma porcentagem da minha herança que eu falo é uma porcentagem da minha Eu não tô... Não tá legal essa brigadeira. Calma, gente, calma, calma. Porque pra ela, ela... Calma, Cris, calma, cara. Eu não quero ninguém brigar. Eu tô adorando. Eu tô fudindo. A única pessoa que tá fudida aqui sou eu. Thiago, eu falei mal do video show durante toda a temporada, eu também não tô mais... Mas você não é filha do Bolinho. E, infelizmente, vocês acham que eu fico feliz com isso? Bom, Patrícia Abravanel, 5 segundos pra referir a sua emisora no quesito infraestrutura. 5 segundos. É a melhor. É assim... Obrigada, Patrícia. 5 segundos pra replicar em relação a Patrícia dos 5. É, o SBT é melhor. Valeu. 1 segundo. Valeu. 1 segundo. Bacana. Vamos agora ao próximo quesito. Apresentadores. Patrícia Abravanel. 15 segundos. Apresentadores. Os apresentadores que mais têm empatia com o público, com o telespectador brasileiro, são os do SBT. A pessoa tem um carinho especial e ela quer ver aquele apresentador. Diferente da Globo, que tem os produtos bons, mas apresentadores... Mais ou menos. Eu vou parar! Chega! Que isso, cara? Os apresentadores vão me matar. Eu não vou pegar aquela ferida nossa, Tiago. Tiago, 1 minuto e 50 pra defender porque Patrícia Abravanel não está falando a verdade. Somos imparciais. O dia que você sair daqui, você pode ir pra lá, porque você realmente é incrível. 5 segundos. Tiago. A gente coloca você num lugar bem especial. 5 segundos para defender o que nós, da família Abravanel, falamos anteriormente. Entendeu? É isso. Gente! Eu vou falar o quê? Eles fizeram um quadro. É o quadro pra fuder ou Tiago? Tiago, calma aí. É assim, se eu falar mal do SBT, eu tô falando mal da minha família. Se eu falar mal da Globo, eu sou mandado embora porque eu tenho um contrato. Ou seja, eu tô fudido.